De volta e vamos falar agora, claro, de ciência. O melhoramento genético é um trabalho de pesquisa que garante a sustentabilidade de uma cadeia produtiva. Aqui na estação experimental de caçador, novas maçãs surgiram para atender justamente as necessidades do produtor e também do mercado consumidor. A cultura da macieira no Brasil começou a se desenvolver para fins comerciais no ano de 1970. Nessa época, os agricultores utilizavam cultivares que logo deram sinais de que não eram adaptados às condições climáticas do país. Assim, teve início a pesquisa nessa área. O trabalho de melhoramento genético da maçã visava a introdução de diversos cultivares do mundo inteiro para que fossem avaliados em solos brasileiros. Hoje, já são mais de 16 cultivares de macieiras desenvolvidas pela IPAG, as quais buscam, inclusive, o quê? Buscam uma adaptação climática com menores exigências em frio e também a resistência às principais doenças da macieira, como a mancha de glomerela e a sarna da macieira. Então, em função dos problemas que foram sendo observados ao longo do tempo, à medida que a cadeia foi evoluindo no Brasil, surgiu a necessidade de implantação de um programa de melhoramento genético, justamente para desenvolver novas cultivares que tivessem uma adaptação melhor na nossa condição de clima. Então, naquela época, as prioridades do programa eram principalmente a adaptação ao clima brasileiro e a resistência à sarna, que até então era uma das doenças prioritárias, mais graves, mais complexas no Brasil. Depois, com a medida que o setor produtivo foi evoluindo, que a cultura foi crescendo em área, em produtividade, em tecnologia, foram aparecendo diversos outros problemas. Hoje, o Brasil tem basicamente as cultivares gala e fuge. E com gala nós corremos um grande risco hoje, porque ela é muito suscetível a uma doença chamada mancha de gala, que causa uma desfolia precoce da planta e que hoje realmente está ficando muito difícil para que o produtor consiga controlar essa doença, principalmente em anos que já a partir do mês de outubro, novembro, tenha um regime hídrico bastante intenso. Quanto a fuge, embora ela tenha uma boa produtividade, é uma variedade que também tem um problema de alternância de produção, aonde se você deixar um pouco de excesso de fruta em um determinado ano, no outro ano ela não vai produzir. Além disso também, a fuge muitas vezes tem problema de coloração, embora hoje, plantando a fuge suprema, esse problema é amenizado. Então o objetivo do programa aqui é oferecer mais opções para que o setor produtivo não tenha essa vulnerabilidade do setor e refém de duas únicas variedades. Assim é possível otimizar toda a questão do uso da mão de obra disponível, bem como até mesmo ampliar a janela de colheita que o clima brasileiro hoje permite para que se faça no Brasil. Bom, de todas as 19 cultivares lançadas até hoje pelo programa de melhoramento, digamos aí que quatro ou cinco delas têm um potencial comercial mais elevado. Aí a gente pode destacar a Monalisa e a Luisa, que são cultivares de época de colheita precoce, na época da gala ou até um pouco antes da gala. Então seria possível trabalhar antecipando a colheita dessas variedades em relação ao cultivo da gala. Depois tem a Daiane e a Venice, que tem a época de colheita no intervalo de colheita entre gala e a Fuji. Então hoje é uma janela que está praticamente vazia, o pessoal às vezes termina de colher a gala, tem um intervalo ali de uns dez dias em algumas situações de ociosidade da mão de obra e depois começa a colher a Fuji. Então a Venice e a Daiane seriam opções bem interessantes para se trabalhar nesse intervalo de colheita. E também hoje teria a cultivar Helenise, que é uma cultivar de maturação bem tardia, que seria possível estender a janela de colheita até finalzinho de abril, início de maio, em algumas regiões aí, sendo a colheita realizada lá depois do final da colheita da Fuji. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.